E aí galera, bem-vindo ao canal do Colecionador para 13 aquisições legais do dia 30 de novembro. Último dia do mês, aqui tem coisas que eu consegui na Black Friday e compras de banca. Vamos começar pelas compras de banca, aqui com X-Men, o último número, o número 35. A partir de agora, acho que a Panini vai continuar só encadernados. O que eu não gosto, gente, é lambada quadrada em final de coleção, porque vem com mais números, né? Se é grampo, tem que ser grampo até o final. Eu não gosto, para falar a verdade. Peraí. Sou perfeccionista, como dizem. Aí temos Lanterna Verde, número 3. Temos Liga da Justiça, número 9. Temos Mulher Maravilha, número 32. Uau, que pôster, fabuloso. Temos Dick Vicarista e Muttley. Já tem uma coleçãozinha aí grande, considerável, desse tipo de material. E os novos Titãs, do José Luiz Garcia Lopes. Por causa do apelo do desenhista, a Panini está publicando em capa dura. Agora vamos para mangás. Em mangás temos Dragon Ball Super, número 8. Graças ao canal do Joey, o Mangatube, a gráfica São Francisco corrigiu a encadernação dos seus produtos. Agora está suave, abre, não faz mais barulho. Parabéns aí. Rock Lee, a Primavera da Juventude. Último número. Isso daqui é Relançamento. Não havia pego na primeira vez que saiu, porque eu não colecionava Naruto ainda. O último número, uma comédiazinha aqui. War Punch Man, número 19. Alcançando o Japão, quase, né? Só tem mais um número para alcançar o Japão. Lobo Solitário, número 17. Lobo Solitário já não abre direito. Colo no número 7. Chegou rápido aqui, né? Capa dura ao número 7. Traz Colo no Clássico 19 a 22. Impressão, ó, também corrigida pela Panini. Aparece mais Xerox. Estou com a leitura em dia, muito curioso para ver o final dessa saga. E aí temos, né? Vamos para a Black Friday, que é apenas um volume. O Justiceiro aqui, o Valley Forge. Sério, não tinha nada que me interessasse nessa Black. Porque eu estou em dia com as minhas coleções, né? E o que me interessa é o que está em pré-venda, e o que está em pré-venda não entra na Black. Olha só o Justiceiro aqui. Nunca folheado, galera. Olha o som. Olha só o que está em pré-venda. Um catatau de quantas páginas? Trás de 528 páginas. E, para terminar, pipoca e nanquim, gibi brasileiro, roseira, medalha e engenho. Bem diferente a capa, como se fosse oca. É isso aí, galera. Essas são as aquisições do dia. Até o próximo vídeo.